São no torno do cidadão. É feito com uma caixa de câmbio de caminhão, gente. Aí você fica aí, eu não consigo fazer, não tem uma furadeira, vou fazer um furo aqui. Tem que ser no torneiro, por causa do torno do torneiro. Olha o torno do sujeito. Engatou a marcha e agora vai embora. Ele tá trabalhando e você aí que quer um monte de frescura, que não consegue fazer nada porque não tem um soldador, porque não tem uma ferramenta qualquer, não tem um martelo. O sujeito trabalha dessa forma.